Não é tão fácil de escrever só com palavras O que eu tô sentindo aqui na sua frente O teu sorriso ainda é me deixar sem graça Parece que se invadiu a minha mente E nunca mais saiu Te peço pra ficar O medo em mim sumiu Foi pra não mais voltar Foi na frente do elevador Que eu senti tudo voar Teu beijo feito beija-flor Veio o amor polinizar Na frente do elevador Que eu senti tudo voar Teu beijo feito beija-flor Veio o amor polinizar E veio pra ficar Pra gente se cuidar enfim Saber que a estrada é bem melhor Com alguém para amar E eu sei que a vida de sorrir Sempre que eu te ver ao acordar Foi na frente do elevador Que eu senti tudo voar Teu beijo feito beija-flor Veio o amor polinizar Na frente do elevador Que eu senti tudo voar Teu beijo feito beija-flor Veio o amor polinizar E veio pra ficar Pra gente se cuidar E eu sei que a vida de sorrir E eu sei que a vida de sorrir Sempre que eu te ver ao acordar E eu sei que a vida de sorrir O amor polinizar